Nós vamos continuar investindo em tecnologia e na formação de talentos para o futuro. Mas uma coisa, nós não vamos desistir nunca. Vamos continuar fiscalizando as cidades, fazendo um jornalismo de vanguarda, auxiliando, colaborando com a população e apontando os eventuais defeitos que uma cidade possa ter para que as autoridades tomam providências. A sociedade conta com a imprensa, conta com a televisão. Só a televisão é que pode defender a sociedade. E podem ter certeza que vamos continuar nessa liga. E vem muito mais por aí. Parabéns TVTEM. Que prazer dar os parabéns para a TVTEM. Preparem-se para uma surpresa. Estamos preparando uma surpresa maravilhosa para comemorar 10 anos da TVTEM, né? Pois é. Fiquem ligados aqui na TVTEM.